Ok, a gente está falando de potenciação de números racionais. Exponente positivo, a potência sempre será positiva. Sempre que o expoente for positivo, a potência será positiva. Tanto para a base positiva como negativa. Vamos ver isso agora. Pois bem, nós temos aqui 1 meio mais 1 meio ao quadrado. 1 ao quadrado é 2, 1 ao quadrado é 1, desculpa, e 2 ao quadrado é 4. Então mais vezes mais vai dar mais, então positivo. Nesse caso aqui, menos 1 meio ao quadrado é a mesma coisa, porque menos multiplicado por menos vai dar mais. Então nós temos menos 1 ao quadrado vai dar mais 1 e menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Aqui nós temos menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. E menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Aqui nós temos mais 3 ou 3 ao quadrado vai dar 9, 2 ao quadrado vai dar 4, então 9 e 4. Bom, quando a potência é de mesma base, a base é positiva, o resultado igual vai ser positivo, né? Como eu falei aqui anteriormente, só que aqui nós mudamos o expoente. Então 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? Mais 1, então aqui mesmo sendo ímpar vai dar mais 1, vezes mais 1, vezes mais 1, dá 1. Vezes 2, aqui nós temos, perdão, novamente, nós temos o 2, né? Não é vezes, é mais. Nós temos 2 ao cubo vai dar 8. Então 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Quando a potência de base é negativa, o resultado vai ser negativo, ou seja, quando aqui for menos, com o número ímpar, aqui vai dar menos. Então nós temos aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, né? Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Nós temos menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, vezes menos 1 vai dar menos 1. Então menos 1 oitavo. Bom, nós temos casos particulares. O expoente, quando é 1, continua o meu resultado. Exemplo, menos 1 quarto elevado a 1 é o próprio número, então vai dar menos 1 quarto. Mas aqui temos mais 1 quarto elevado a 1 vai dar mais 1 quarto. Aqui também, né? Expoente nulo. Toda potência de expoente de zero é igual a 1. Segue, né? A lógica, né? Então nós temos aqui, 2 sétimo elevado a zero. É a mesma coisa que 2 elevado a zero vai dar 1 e 7 elevado a zero vai dar 1. Então isso aqui não precisa me questionar. Bom, expoente negativo. Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência com expoente positivo. Isso aqui a gente vai usar muito lá pra frente, né? Nós temos aqui 3 elevado a menos 2, né? Não é 3 elevado a menos quadrado, é 3 elevado a menos 2. Invertemos o 3 sobre 1, que seria aqui, ó. A mesma coisa, eu coloquei aqui com repetição menos 2, eu vou inverter. Então eu vou ter 1 terço, aqui, ó. 1 terço sobre 2, eu vou ter 1 nono. Resultado de 3 elevado a menos 2 é 1 nono. E aqui eu coloquei novamente, mas em forma de fração, né? 3 sobre 2 elevado, né? A menos 2. Então eu tenho a inversão, né? Ou seja, o 2 sobe e o 3 desce. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então 3 sobre 2 elevado a menos 2 é 4 nono.